Ontem eu falei que ia falar de um assunto trivial, mas fomos atropelados pela Copa da América, né? E aí eu puxei esse assunto no programa de ontem, mas hoje vou falar do que eu tinha pensado em falar. Eu vim pensando nisso aí desde a sexta passada, quando oficializou aqui para mim, pelo menos, ouvir áudio de WhatsApp em dupla velocidade. Complicado, né? Complicado, mas o áudio do WhatsApp, na verdade, é só o último limite de uma coisa que já estava acontecendo. Não sei se você sabe, muita gente, inclusive, vem comentar comigo. Ah, Matias, eu vejo os teus programas sempre em dupla velocidade. O YouTube também permite isso, né? Se você clicar aí nessa opçãozinha que tem essa ferramentinha, essa engrenagenzinha, os settings, tem lá a opção velocidade e aí você pode colocar até o dobro da velocidade. Isso também tem nos podcasts. Muita gente escuta podcast no dobro da velocidade e agora estamos no dobro da velocidade nos áudios de WhatsApp. isso é uma questão séria, porque isso vai acelerar a nossa vida de um jeito bizarro. A gente vai se acostumar com as pessoas falando rápido. Eu estou zoando os amigos meus e eu mando um áudio assim. Então, vamos ouvir esse áudio agora. Penso uma fala assim e falo rapidinho. Se o cara tocar com dupla velocidade, o cara não consegue entender nada. Mas é complexo isso, né? A gente já vive nessa sociedade super acelerada, né? A velocidade é mega importante. A gente tem todas as questões sobre produtividade, né? E a gente precisa dar conta de fazer tudo, né? Isso porque a gente está enclausurado ainda, né? Imagina quando a vida voltar ao normal com essa pressa e a gente podendo se deslocar, né? Cuidado, cuidado com isso, tá? Eu sei que é cômodo ouvir o áudio duas vezes. Eu também estava brincando de mandar áudio assim. Oi, tudo bem? Como é que vão as coisas por aí? Mandar um áudio de dois minutos, porque o cara escuta em um, mas falando uma coisa que eu normalmente falaria em menos tempo que isso. Enfim, vamos usar esse recurso com parcimônia para também não dar tilt, né? A gente, aos poucos, não se acostumar e aí está conversando com a pessoa, mas você está falando muito devagar, cara. Então, cara, essa é a velocidade que eu falo. O problema é que você está me escutando muito em dupla velocidade. É uma questão. É uma questão e a gente precisa ficar atento a isso aí para também, né? Não ficar só nessa de... Assim, do mesmo jeito que tem gente que ouve podcast, assiste canais no YouTube dessa forma, tem gente que vê filme assim. Não, não! Está errado, imagina! Ver série, eu vejo série no dobro da velocidade. Cara, não, 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 não. É importante a gente criar o nosso próprio tempo mental, sabe? Não ficar entrando nesses cones de velocidade que a sociedade acaba impondo a gente. E não se deixar levar por isso, né? Porque senão a gente não tem tempo para nada, né? Senão vai ficar essa coisa ali girando cada vez mais rápido. Daqui a pouco, ah, se você escuta áudio no dobro da velocidade também, você pode escutar no triplo, né? Tudo bem. Ah lá, novo feature do WhatsApp. Escutar com três vezes e aos poucos a gente vai ficando completamente paranoico. Calma, calma, calma. Conversa numa boa. Vamos dar um áudio longo? Tudo bem. Beleza. Mas, tipo, não precisa ficar ouvindo áudio de 30 segundos no dobro da velocidade, saca? Não deixa no default, saca? Isso é foda. Porque na hora que você está vendo o áudio, já está ali do lado. Uma velocidade, uma e meia, duas. Só que aí a tendência é que você, naturalmente, ah, deixa eu acelerar isso aqui, né? Para ganhar tempo. Eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatia. Todo dia estou aqui no meu canal dando dicas do que fazer nessa época bizarra que a gente está vivendo. E também comentando esse período tenso de começo de década que a gente foi submetido desde março do ano passado. Você está chegando aqui pela primeira vez, assistindo o canal, aperta o sininho. Estou com quase 3 mil assinantes, número considerável, levando em conta que eu nunca divulgo isso para fora do YouTube, nem pago anúncio, esse tipo de coisa, né? É tudo orgânico. Então, agradeço aos quase 3 mil. Fala um pouquinho para chegar aí nos 3 mil. Não sei o que isso quer dizer na prática, mas, enfim, valeu todo mundo que está colaborando com sua audiência. E também aperto o sininho, porque são dois programas diários aqui, tem o Climatias e mais um outro. Já falo sobre o programa que eu abri nessa segunda-feira e o programa que eu vou abrir nessa terça. E também estou no apoia.se, apoia.se, barra trabalho sujo. O link está aí na descrição do vídeo. Clica e colabora comigo, que assim você recebe todo fim de semana o cardápio da semana seguinte. Está rolando já a CPI da Covid, né? A doutora Yamaguchi está lá. Nise Yamaguchi, se não me engano o nome dela. Está lá, com todo o seu jeito fofo, tentando vender a cloroquina, o isolamento vertical, a imunidade de rebanho, enfim. E, assim, se você está caindo de paraquedas agora na CPI, normalmente eu recomendo assistir Roda Viva. Tem alguns Roda Viva que aconteceram no último ano que eu referendei. E também recomendo o Roda Viva de ontem, que foi com o vice-presidente da CPI, o Randol Rodrigues. O cara que está em desempenho fabuloso. Mas não é um Roda Viva histórico no sentido de como os outros que eu comentei aqui, né? A maioria deles tinha, eles funcionam, inclusive, se você for assistir hoje, por exemplo, né? Alguns deles, sei lá, o Preto Cezé, acho que eu falei da Tereza Cristina também. Então, Roda Viva bem clássicos aí no último ano. O do Randolfe, ele tem esse sentido de contextualizar. Você está caindo de paraquedas agora na CPI da Covid? Assiste aí, porque você tem uma ideia, um panorama mais amplo do que está acontecendo. Pode acompanhar aí a CPI que está entrando em seu segundo mês. Tem mais ainda dois meses de fritação do governo federal. Na paralela, várias outras coisas vão rolar. Como rolou nesse sábado aí, esse protesto, enfim. Outros virão. Ontem eu estreiei mais uma edição do Climatias, o programa que eu inventei para conversar com o público do Climatias. E participação incrível do Ormando Zion. Iril, está aí sempre nos comentários. Vocês já devem ter visto ele comentando. Ele está sempre ali também nos vídeos, quando eles estão tocando ao vivo. Falar, não, dê o seu like no vídeo, né? E aproveitar e dar o like nesse vídeo também. Sempre agradeço, Ormando, aí, a essa colaboração. Voluntária que ele faz e chamei ele para quase duas horas de papo sobre psicodelia, publicações alternativas, quadrinhos, como anda a sociedade hoje. Enfim, o papo foi ótimo. Ele teve ele presente, né? Porque esse formato de estreia ao vivo ali, ele teve ele conversando com um monte de gente. Foi massa. Já está aí no meu canal, se você assinou e apertou o sininho, já recebeu a notificação. Se não, faz isso agora para nove da noite receber a notificação de mais um DM gravado na lata. Eu não participei do protesto de sábado, o Dodô participou do protesto de sábado lá no Rio de Janeiro e a gente comenta o que essas nossas duas ações têm a ver, têm em comum, como isso mostra que as coisas estão mudando. O Dodô referendo a isso comigo, o papo também foi embora e já já ele está no ar. Então, nove da noite, temos mais um DM, eu e o Dodô Azevedo conversando sobre tudo, mas especificamente sobre esse momento que o Brasil está atravessando e o que isso tem a ver com a gente. E assim encerro mais um Climatias. É isso e até amanhã.